olá pessoal estou aqui com o Kubei 7 e a vídeo aula de hoje é de como ter mais um pouco de conhecimento com o Kubei 7 tipo é fazer sobre biblioteca de ilustração aqui nas pistas né e você fazer tipo assim ó não com em preto e branco né vocês poderão criar a cores certo vocês poderão tá utilizando essa biblioteca zinha aqui ó então eu tô aqui também para mostrar como trazer o vídeo aqui para o Kubei 7 vocês a assistir aí deixar tamanho grande e remoção do áudio também só o áudio se vocês quiserem né então vou soltar aqui a voz vai ficar um pouco diferente pessoal vou ter que fechar o microfone porque já tem uma voz aqui nessa área e eu trouxe esse vídeo mas vou mostrar para vocês vocês usar sala por aqui aqui vocês estão dando mais intensidade baixando aumentando e aqui vocês tem aqui um ganho né vocês poderão tá eu não vou baixar tá legal aí é muito legal esse reverber ele tem grave aqui tem delay ele tem delay ele ele é ele é o delay é aqui tem tem aí para trás que a voz não saiu mas vocês viram aí eu trazendo o vídeo né e fazendo as ilustrações como vocês poderão fazer também né é a cores assim a biblioteca de áudio aí ou sem voz se desculpa essa parte aí eu não e eu vou abrindo aqui um outro vídeo no caso aqui eu vou parar minha voz mais uma vez por já que já tem um ss fumo de voz de voz aqui não é um fundo musical é só minha voz mesmo eu comentando sobre isso aqui aqui a cultura é nordestina da terra onde eu moro eu sou nordestino eu moro aqui na terra de luz gonzaga rei do baião né e com quem eu toquei com essa rapaziada que tá aqui vamos então é mostrar se ficar diferente pessoal ou vocês é tentarem trazer algum vídeo para cá primeira vez é o vídeo ficam um pouco pesado e vai ficar processando e vocês tem que aguardar a entrada do vídeo se por acaso vocês falhar vocês devem fazer o mesmo processo de novo porque vídeo é pesado certo se ficar diferente você não leva a mal aí vamos porque a voz foi capturada de outra forma olá meus amigos aí do fez e aqui dia chu também é tá mostrando uma coisa tão linda né seguindo essa cultura aí a raiz do rei vocês são seguidores dessa história bonita e aqui tá em praça ar livre né de um dia de de feira que tá muito legal muito mais que negócio bonito rapaz essa essa roupa dessas meninas e talvez ou três aí tem uma garota cantando junto com ele aí aqui tem uma banda de de pifeiros né seu louro aqui é tudo conhecido aqui é tudo conhecido da gente ó tudo aqui dia chu né a dança das meninas tá lindo isso aqui ó aqui a igreja é um dia de feira tem as barracas lá ó então muito bonito isso aqui aqui é o som de que ele liga os instrumentos olha mas que aqui o cara vestido de lampião né acredito que essa outra deve ser maria bonita que eu pediu em outra posição aqui é o povo na rua olhando ok pessoal é isso aí então eu mostrei um pouquinho aqui um vídeo aliás dois vídeos né onde vocês poderão tá aí usando também espero que vocês tenham gostado e até a próxima